Bem-vindos de volta ao nosso canal, estamos animados para compartilhar ótimas notícias para todos os usuários do KDE Plasma. O projeto KDE acaba de lançar o KDE Plasma 6.1.1, o primeiro ponto lançado para o KDE Plasma 6.1. Esta atualização traz muitas correções de bugs e melhorias, tornando sua experiência com o KDE Plasma mais suave e confiável. Vamos mergulhar nos detalhes e ver o que há de novo no KDE Plasma 6.1.1. Esta é uma atualização importante que aborda vários problemas relatados pelos usuários. Ela chega apenas uma semana após o lançamento do KDE Plasma 6.1, mostrando o comprometimento do projeto KDE em corrigir bugs rapidamente e melhorar a experiência do usuário. Esta versão inclui uma variedade de correções de bugs e melhorias, então vamos dar uma olhada mais de perto no que foi melhorado. Primeiro, se você usa vários monitores, ficará feliz em saber que o KDE Plasma 6.1.1 corrigiu um grande bug. Quando você arrasta arquivos da área de trabalho para outra tela, eles desaparecem até que você reinicia a sessão do plasma. Este problema foi resolvido para que você possa mover arquivos entre telas sem problemas. Além disso, havia um problema relacionado em que arrastar arquivos da área de trabalho para algumas pastas no gerenciador de arquivos Dolphin poderia fazer o plasma travar. Isso também foi corrigido, garantindo uma experiência mais estável ao gerenciar seus arquivos. O KDE Plasma é conhecido por seus efeitos visuais elegantes e suaves, e esta atualização os torna ainda melhores. O efeito Cubo, que é uma animação popular de troca de área de trabalho, agora funciona de forma mais confiável. O efeito Zoom e o perfil de cores CC também foram aprimorados para melhor compatibilidade. Outra correção notável é para o efeito de sacudir o cursor. Este efeito ajuda você a encontrar seu cursor sacudindo-o quando você move o mouse rapidamente. Agora funciona como esperado com todas as configurações globais de velocidade de animação. O efeito de deslizamento que tinha uma agressão visual na versão anterior, também foi corrigido, garantindo uma experiência suave e visualmente atraente. Se você usa aplicativos Xbylan, você apreciará as melhorias. No KDE Plasma 6.1.1, havia um problema em que os aplicativos congelavam quando suas janelas eram redimensionadas lentamente, especialmente se você estivesse usando um fator de escala. Esse problema foi corrigido, então os aplicativos Xbylan agora devem rodar sem problemas e sem congelar. O novo modo de edição com zoom out no KDE Plasma 6.1.1 recebeu algumas correções importantes. Este recurso permite que você faça alterações no layout da sua área de trabalho com mais facilidade. Um dos bugs corrigidos envolvia mover painéis alinhados não centralizados para bordas diferentes da tela, o que antes podia fazer o Plasma travar. Esse problema agora foi resolvido. Além disso, quando você arrasta widgets do Plasma no novo modo de edição com zoom out, eles agora devem se conectar ao ponteiro. Como esperado, isso torna mais fácil personalizar sua área de trabalho e organizar os widgets exatamente como você gosta. O Plasma Discover, o centro de software para o KDE Plasma, também recebeu alguma atenção nesta atualização. Houve uma regressão visual com o indicador de ocupado que aparecia ao realizar uma pesquisa após iniciar o aplicativo. Isso foi corrigido, tornando a experiência de pesquisa mais consistente e visualmente agradável no monitor do sistema. Uma falha visual com o texto no centro dos gráficos de pizza foi corrigida anteriormente. Se o texto fosse muito longo, ele transbordaria e ficaria bagunçado. Esse problema foi corrigido, garantindo que o texto se encaixe corretamente nos gráficos. O KDE Plasma 6.1.1 inclui várias melhorias nas configurações do sistema, especificamente na página de região e idioma. Para usuários que usam unidades métricas com o tamanho de papel carta dos Estados Unidos, como os do Canadá, o tamanho de papel correto agora será exibido. Isso garante que suas configurações regionais sejam refletidas corretamente. Outra adição útil é o suporte para despertar uma tela de hibernação usando uma caneta. Esta é uma ótima notícia para usuários que preferem usar a caneta com seus dispositivos, proporcionando mais flexibilidade e conveniência. Finalmente, o KDE Plasma 6.1.1 aborda alguns problemas com o recurso de bloqueio de tela. Havia um bug que podia fazer com que a tela fosse desbloqueada imediatamente se o ponteiro fosse se movido logo após a tela ser bloqueada. Este problema foi corrigido, tornando o bloqueio de tela mais seguro. A atualização também melhora a robustez do bloqueador de tela contra falhas em mais alguns casos. Isso significa que o bloqueio de tela agora é mais confiável e menos propenso a falhar, fornecendo melhor segurança para seu sistema em todos os aspectos. O KDE Plasma 6.1.1 é uma atualização significativa que traz inúmeras correções de bugs e melhorias para aprimorar sua experiência de usuário. Esteja você usando vários monitores, aproveitando os efeitos visuais ou personalizando sua área de trabalho, esta atualização torna tudo mais suave e confiável. Incentivamos todos os usuários do KDE Plasma a atualizar com esta versão mais recente para aproveitar essas melhorias. O projeto KDE fez um trabalho fantástico corrigindo problemas relatados pelos usuários e melhorando a estabilidade geral do ambiente de área de trabalho. Obrigado por assistir. Se você achar este vídeo útil, dê um joinha e inscreva-se em nosso canal para obter mais atualizações e tutoriais sobre o KDE Plasma e outros tópicos do Linux. Fique à vontade para deixar um comentário abaixo se tiver alguma dúvida ou quiser compartilhar sua experiência com o KDE Plasma 6.1.1. Até o próximo vídeo.